Alvísceras Alvísceras, hoje novamente mais um episódio do nosso vocabulário de questões vernáculas o livro esquecido por 99,99% dos estudantes e professores de língua portuguesa como o próprio autor também, Napoleão Mendes de Almeida hoje a expressão A Cidade do Salvador não sei porque, se está aqui, não tem nada a ver com o restante dos vocábulos e expressões do mesmo dicionário mas enfim, está aqui a Cidade do Salvador Santo, que vem do latim sanctum, do verbo sancire, da mesma ex de sacer que é o sobrenome do cantor evangélico, Davi Sacer de onde também vem a palavra sagrado ou Davi Sagrado seria o nome dele ou Davi Santo veja que Santo e Sagrado derivam de sacer Santo e Sagrado derivam de sacer ah não, mas Santo deriva de sanctum mas sanctum deriva de sacer aliás, de sancire que deriva esse sim de sacer então Sagrado e Santo são palavras de origem latina que derivam do verbo latim latino sacer claro que quando você vai para a ciência das religiões você vai ver uma coisa sendo santo, outra coisa sendo sagrado como vai dizer já o nosso, esqueci o nome do infeliz não vou lembrar agora, mas o Otto o Otto das Candongas, eu esqueci o sobrenome dele mas o Otto ele escreveu o Sagrado, o livro muito famoso em ciências da religião e ele vai então separar uma coisa é o sagrado, outra coisa é o santo tem coisas que são santas, tem coisas que são sagradas a Bíblia, a Bíblia é sagrada mas para alguns ela é santa objetos do culto, católico e evangélico são objetos, não muito evangélico são objetos sagrados então você tem lá a hoste, a hoste é sagrada a hoste é santa agora a Bíblia pode ser chamada de Bíblia Sagrada aliás, a Bíblia Sagrada é o nome da Bíblia mas também eu tenho uma Bíblia aqui na minha prática que se chama a Santa Bíblia então assim, isso vai variar de acordo com o gosto do freguês então você tem, repetindo, santo que deriva de sanctum, que deriva de sancire que deriva de sace que também, de onde também vem a palavra sagrada e significa etimologicamente eleito nomeado, estabelecido já no hebraico, ragnos vai significar também separado então, em latim, eleito nomeado, estabelecido e, já no hebraico, separado adota aliás, não é ragnos, ragnos é em grego adota a igreja católica tal denominação para designar os escolhidos de Deus que depois de conveniente processo canônico são tidos como tais então, escolhido é justamente o que se diz da pessoa que é santa porque santo significa escolhido eleito então, nesse sentido todos os cristãos são eleitos são santos porque foram escolhidos foram eleitos aí sim, nesse sentido nós somos santos agora, no sentido de que não tem pecado que vai mais pelo lado do significado hebraico só Deus é santo não há um santo sequer não é justo mas a Bíblia diz que o santo somente é Deus aquela coisa toda é porque no hebraico, santo significa realmente que não tem pecado no latim, a palavra já significa eleito escolhido então, santo já seria uma pessoa que, mesmo que tenha pecado ela foi escolhida ela foi eleita por Deus no caso, através do sacrifício da cruz da etimologia do sentido e do emprego santos só poderão ser chamados os homens as coisas as criaturas enfim é o que patente nos mostra o velho adagio quando Deus não quer santos não rogam quando Deus não quer santos não rogam outro adagio existe em que a Deus se atribui santidade mas o termo santo é aí empregado comparativamente deixar e fazer a Deus que é santo velho expressões semelhantes como santo Deus santo Cristo são bom Jesus existem mas igualmente populares não se diz referindo-se a Cristo são redentor mas apenas redentor o são de salvador é popular e a esta origem se deve sua forte vida melhor agiremos dizendo referindo-nos a cidade de Rui no caso aqui é Rui Barbosa o salvador a cidade do salvador ou sem o artigo salvador ou seja aqui salvador capital da Bahia é chamado também por alguns de São Salvador mas aí o Napoleão vai dizer não mas o correto o mais correto o mais castiço o mais escorreto é chamar a cidade de salvador ou de salvador puramente ou de o salvador eu acho que não tem nada a ver chamar a cidade de Rui Salvador mas enfim ele vai dizer aqui sempre que o popular e inútil são que até oficialmente já foi abolido beleza aí ele continua aqui para fechar a própria designação oficial de um país da América Central é o salvador não tem esse popular são não obstante o tem o nome de sua capital San Salvador muito bem Amém Amém Amém